Perguntam-nos, que horas são? Temos de começar pelo ponteiro das horas, que é o mais curto, e ver para onde está apontado. Se apontasse para aqui, seriam 12 horas. Para aqui, uma hora. Duas horas, três horas, quatro horas. E parece que passa um pouco das quatro horas. Então, em termos de horas, são quatro. Depois, temos de ver os minutos, que nos são indicados pelo ponteiro maior. Cada um destes traços representa cinco minutos. Começamos aqui. O ponto que marca zero minutos para lá da hora certa. Depois, cinco minutos para lá da hora certa. Depois, dez minutos para lá da hora certa. Portanto, o ponteiro dos minutos aponta para o dez. Dez minutos para lá da hora. E as horas são quatro. Ou seja, são quatro e dez. Vamos fazer mais alguns. Que horas são? Comecemos por olhar para o ponteiro das horas, que é o mais curto. Está... vejamos. Aqui é a marca das doze horas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Está entre o nove e o dez. Passou o nove, mas ainda não chegou ao dez. Então, em termos de horas, são nove. Depois, temos de ver os minutos. Para isso, basta contar desde zero. Começamos no topo do relógio. Zero, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta. São nove e trinta. Nove horas e trinta minutos. Talvez vos faça sentido, porque sabemos que uma hora tem sessenta minutos. Isto é metade do relógio e metade de sessenta é trinta. Muito bem. Vamos fazer mais um. Que horas são? Vamos contar. Aqui são doze horas. Uma... Aliás, podemos contar para trás. Podemos fazer assim. Doze, onze, dez. O ponteiro das horas passou o dez, mas ainda não chegou ao onze. E quantos minutos passaram para lá da hora? Aqui é o zero, cinco, dez, quinze, vinte. Passam vinte minutos da hora. É para lá que o ponteiro maior aponta. São dez horas e vinte minutos.